Então vamos seguir por aqui ao som de uma brasileirinha linda que nasceu em Natal, mas passou 14 anos em Barcelona, meu Deus do céu onde deu início a sua carreira na música e agora está de volta ao Brasil e vem brilhar aqui no palco do Todo Seu olha que coisa impecável Bebel Lima! Vou viver pra crer, falando baixinho Sou seu valentinho Sou apaixonada Sou o barão errado Veterano do amor Gostar sublime, gostar E é o mal assim O defeito em mim A minha falsa ilusão Me deixa de solado Sou o barão errado Sou o triste burguês O mal eu provoquei Solisão que mata o meu coração A falsa promessa do não O mal de saber descobrir Sei, sei, sei que sou assim A rocha muda essa história E solta a magia da sênia Com esse olhar de pequena U-lá-lá-lá-lá-lá E sei que sou assim A rocha muda essa história E solta a magia da sênia Com esse olhar de pequena U-lá-lá-lá-lá-lá U-lá-lá-lá-lá U-lá-lá-lá-lá Solidão que mata o meu coração A falsa promessa do não O mal de saber descobrir Sei, sei, sei que sou assim A rocha muda essa história E solta a magia da sênia Com esse olhar de pequena U-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá U-lá-lá-lá-lá-lá E sei que sou assim A rocha muda essa história E solta a magia da sênia Com esse olhar de pequena U-lá-lá-lá-lá-lá-lá He, he, oh, la, 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 la He, he, oh, la, 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 la Oh, la, 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 la Bebê, obrigado por ter vindo, Leandro Obrigada a você pelo convite maravilhoso É uma honra estar aqui no seu programa Ah, para com essa bobagem, imagina Não, espera aí Bebê, olha o seguinte Você é o ícone da música brasileira Para, meu Deus, quem sou eu? Bebê, é uma coisa engraçada que eu vejo você cantando Ainda tem aquele, eu diria um sotaque corporal de Espanha Que eu acho isso muito legal Quando digo sotaque, é o jeito espanhol de cantar Por que eu digo isso? Porque eu sou casado com uma moça que também é a família da Catalunha, né? Não é da Espanha, da Catalunha Quando você morava lá em Barcelona E são os catalães, na verdade Mas fazer música fora do Brasil Foi difícil, foi fácil Especificamente na Espanha Olha, assim, música Todo musicista, você também como músico Ah tá, isso aqui é Ah, não sei o microfone Eu não sei Não vai ter nada Então, assim, todo músico sabe que fazer música fora é muito complicado, né? Ou seja, fazer música aqui é complicado, fazer música fora Só que fora é mais ainda, né? É, porque assim, você tem que um pouco que enquadrar o que é a expectativa do público, né? Então você vai cantar na Espanha Então você tem que sim enquadrar no estilo deles, né? E o brasileiro quer cantar o estilo brasileiro E o pessoal quer escutar o flamenco Aquela guitarra, assim, pesada, né? Aquele acordeão diferente E eu amo a música espanhola, as batidas, as nuances Também gosto muito Sou apaixonada, né? Então essa coisa, você vê se ganar Ah, a romba retada A romba retada é linda, né? É, e o Brasil já é aquela coisa do samba, né? É um sambar E lá não, lá é a coisa diferente Mas você cantava música latina lá? Lá é latina Tá Esse negócio de música inglesa, olha, gente, perdão Mas eu como boa latina, boa brasileira Amo o Brasil, natalês, potiguar Eu adoro a música brasileira Então é negócio de música inglesa Não, vou lá cantar Não, não vou cantar a marinha Adoro Mas vou cantar mesmo a... O Egipto King, vai Você sabe que quando eu fazia sucesso na Espanha Eu cantava em espanhol também E tinha que ser aquele espanhol de lá, né? Gracias Gracias Sim, sim A linguinha assim, assim Que fala assim, né? Tudo assim, é Coraciono Corafón Corafón Bom, na verdade a música brasileira Eu sei que é muito bem consumida em vários países Não sei como é de fato lá Estou te falando, eu cantava em espanhol Mas lá consumiam muito O que eles mais gostavam da música que você fazia? Olha, eu acho que o MPB é algo que é um ícone Tá Tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos Você vai cantar lá, garota Você é brasileira? Então você vai cantar o quê? Garota de Ipanema Todo mundo Aí olha que coisa Todo mundo olha pra você Já sabe que eu ganhei essa música Eu acho que eu cantei umas 10 mil vezes essa música Acho lindo Mas agora eu quero cantar outras coisas, né? Claro, claro Mas é o samba, né? O samba sempre Todo mundo olha pra uma brasileira Fala futebol e samba Gente, tem muito mais coisas, hein? Seguramente Ah, o que você voltou a pegar? Ah, eu acho que eu tô fazendo um trabalho assim, autoral Com músicas, eu tenho assim, aproximadamente 200 composições Uau, você é insuportável Chegou uma época que eu fazia 3 músicas em um dia Essa música agora que eu acabei de cantar, ela é minha E é muito legal E eu canto em homenagem aos veteranos do amor, né? A esses homens que são veteranos, né? Que estão sempre aí no mercado E aí eu não posso mentir O que você está olhando pra mim? Eu não posso mentir que eu me inspirei também Eu me inspirei no Fábio Pochá Que é o meu empresário atualmente E meu velho e querido amigo Que é o veterano do amor, né? Ele está... Ele está bem na fita, hein? Sempre renovando E que na verdade é Quem representa você é a Academia Latina-Americana Latina-Americana de Arte, né? Muito bem Quero mandar um dedo pra Academia, tá? Tá E aqui você pretende fazer o quê? Que tipo de música? Não, aqui eu pretendo ir com esse meu estilo mesmo Que é que é esse estilo Ou seja, toda vez que eu vou compor O meu produtor tem raiva Porque ele fala assim Não, você compõe o estilo flamenco Mas gente, está aqui Né? Quem compõe samba Não vai compor samba? Então a minha forma de compor As minhas... Elas são diferentes nos acordes Então eu quero trazer esse diferencial Essa coisa caribenha Essa coisa latina Aqui para o Brasil Lindo Tem mais uma? Tem mais uma Essa também é minha, tá? É uma delícia essa Eu acho bom que é super animada Quero ouvir Você já Vai! Faço o dia inteiro na academia Levanto, agacho cada dia Tô à volta e vejo meu corpão Malhado e todo suadão Faço pose pra você me ver Falo alto pra você escutar Faço escova nesse cabelão Tô mole danada um tempão Eu já vi Você não tá nem aí Vou desistir E aprender a mudar Talvez a melhor estratégia É virar advogada Eu quero ser aquela delegada E prender você, o ladrão Que roubou o meu coração E deu adeus àquele corpão Eu vou virar como uma delegada E vou prender você, o ladrão Que roubou o meu coração E deu adeus àquele corpão Não adianta ter Um dia empinada Não adianta ter Pernão rasgada Não adianta ter Barriguinha de tanque No final eu não tenho você Não adianta ter Um dia empinada Não adianta ter Pernão rasgada Não adianta ter Barriguinha de tanque No final eu não tenho você Eu gosto E é vocês que sabem, né? Faço o dia inteiro na academia Levanto a caixa cada dia Tua volta e vejo meu corpão Malhado e todo suadão Faço pose pra você me ver Falo alto pra você escutar Faço escova nesse cabelão Tô mole danada um tempão Eu já vi Você não tá nem aí Vou desistir E aprender a mudar Talvez a melhor estratégia É virar advogada Eu quero ser aquela delegada E prender você, o ladrão Que roubou o meu coração E deu adeus àquele corpão Eu vou virar uma delegada E vou prender você, o ladrão Que roubou o meu coração E deu adeus àquele corpão Não adianta ter Mundinha empinada Não adianta ter Pernão rasgada Não adianta ter Barriguinha de tanque E no final eu não tenho você Muito legal Agora o cacuete espanhol é que eu gosto Não perde isso não Não perde isso não Não perde, sabe? Mesmo estando no Brasil e gostando de samba Mas essa coisa espanholada assim Me agradou muito, meu amor É meu estilo, gente, tá? Então vamos trabalhar com essa coisa diferencial aí Como é que faz pra saber da tua vida Da tua agenda Das tuas coisas Bom, eu no Instagram eu posto muita coisa Então quem quiser seguir Bebel Lima Oficial Fez também E o telefone de contato Agora vai ficar difícil Pode passar ou não? Pode, pode? Pode passar Agora pode tudo, né? 99011, né? 011 Tá no GC ali? Ah, tá aqui, tá aqui É verdade Eu vou ler pra você 9 9974 02 01 Isso, exatamente Meu bola da fase Vamos contratar aí Tchau, meu Deus Obrigada Adorei, adorei Não mais do que eu Não, energia mata do programa Obrigado, amor